E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo eu já trouxe mais um cover aqui pro canal Escober na Manu Gabá, Cigarote Rápido Então vamos lá? Alguém pode me explicar o que eu faço Pra não me sentir assim Eu já comecei a perceber O efeito que você tem sobre mim Meu coração começa a disparar Será que eu tô filhando? Você quer me provocar? Você me olha e eu começo a rir Quando o melhor que eu faço é fugir Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu gosto Tanto, tanto em você Seu sorriso, seu jeitinho De tentar me irritar Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo Pra eu não me apaixonar Será que são mesmo reais Os sinais que eu percebi Talvez eu esteja me iludindo E você não esteja nem aí Mesmo assim eu continuo a imaginar Eu e você pra mim parece combinar Essa letra e você é melodia Com você eu cantaria todo dia Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu gosto Tanto, tanto em você Seu sorriso, seu jeitinho De tentar me irritar Se tiver uma maneira Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo Pra eu não me apaixonar Eu já notei que eu tenho que tomar cuidado Porque você é o tipo certo de garoteado É só você É só você Aparecer Pra eu perder a fome E a confusão Acontecer Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu gosto Tanto, tanto em você Seu sorriso, seu jeitinho De tentar me irritar Se tiver uma maneira Eu vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo Eu juro eu faço tudo Eu juro eu faço tudo Pra eu não me apaixonar É isso, gente! Espero que você tenha gostado Se gostaram, deixe seu like E se inscreva no canal aqui embaixo Tchau, tchau! Tchau!